No Mundo Pet de hoje, vamos conhecer o cãozinho Fred, que perdeu o movimento das patas de trás após um problema de hernia de disco. E aqui está o Fred, vamos conhecer um pouquinho da história dele. Doutora, como é que é a fisioterapia dele? A fisioterapia dele é realizada duas vezes por semana, a gente utiliza alguns aparelhos para diminuir dor, por causa da postura que ele anda, porque ele se arrasta, então a gente usa aparelhos para diminuir dor, a inflamação, realizamos também exercícios de alongamento e algumas de estimulação, para manter a qualidade de vida dele mesmo, porque o problema dele foi muito grave e as possibilidades de voltar a andar é bem complicado, mas sempre existe uma pequena chance, então a gente tenta essa possibilidade e também para manter ele bem, de uma forma geral. Depois da complicação, Fred passou por uma cirurgia para recuperar os movimentos das patas traseiras, mas como o procedimento não resolveu o problema, o cãozinho anda desse jeito, arrastando as patas, ou numa cadeira de rodas como esta. Fred passa por duas sessões semanais de fisioterapia para amenizar a dor ocasionada por se arrastar no chão, e para manter a qualidade de vida. A veterinária responsável pelo tratamento vai até a casa da família. Então, depois do tratamento da fisioterapia, ele mudou um pouco o comportamento, porque ele era um pouquinho mais triste, ficava mais paradinho, dormindo, e depois da fisioterapia ele ficou mais ativo, então o que aconteceu? Ele sentia muita dor, né, por causa da movimentação dele, que ele se arrasta, então depois da fisioterapia, ele diminuindo essas dores, ele fica mais ativo, mais alegre, tem uma movimentação melhor. Depois de colocar o cãozinho em pé neste equipamento, a veterinária instala este aparelho sobre o corpo do Fred, que funciona como anti-inflamatório e analgésico. Durante o procedimento, a veterinária faz massagens, alongamentos e estimulação dos reflexos do Fred. O Fred começou o tratamento com a doutora Miriam em abril do ano passado, parou por algum tempo, mas logo retornou. A família sabe da importância da fisioterapia e espera um dia ver o melhor amigo voltar a andar. Olha, ele teve um problema de hérnia de disco, aí ele veio fazer uma cirurgia, e depois da cirurgia ele não teve, não voltou mais os movimentos. Aí teve que entrar a doutora Miriam, né, com a fisioterapia, a acupuntura, né, e isso aí faz ele ter uma qualidade de vida melhor. O tratamento é fundamental, ele não pode ficar sem esse tratamento. Esse tratamento aqui ele vai ter que fazer até um dia, assim, a gente espera, né, doutora, que ele venha andar, que é a nossa esperança, que a gente torce muito, né, que ele é muito querido, né. Então, mas a gente espera que sim, mas ele tem que fazer esse tratamento, é pra sempre. Sempre, é essencial pra ele. O animalzinho também sofre com problemas na região lombar, e deixar ele se arrastar sem fazer as fisioterapias, também pode ocasionar complicações na região cervical. Utiliza, assim, várias técnicas, né, a gente usa alguns aparelhos, que pode ser de fototerapia, né, que ele estava utilizando hoje, além, a gente também tem laser, magnetoterapia, e também algumas sessões de acupuntura também a gente realiza nele. Este tipo de fisioterapia é indicado para pets que passaram por uma operação ortopédica, que tem problemas de articulação, entre outros casos, como explica a especialista. A fisioterapia é indicada para várias situações, né, no caso do Fred, foi porque ele teve um problema de hérnia de disco e perdeu os movimentos das patas. Mas a fisioterapia, ela é aplicada em vários tipos de problemas, principalmente ligados à dor. problemas articulares, né, problemas de joelho pós-operatório, principalmente, que a gente tem que fazer com que o animal volte a andar mais rápido, problemas da pelve, né, que são as displasia coxa femoral, que a gente fala, além também de tratamento da obesidade, que muitas vezes a gente tem que tratar a obesidade, porque ele causa problemas articulares, né, causa inflamação nas articulações e causa dor também. Então, nesses casos, são indicados a fisioterapia. Em quase uma hora de sessão, Fred se comporta direitinho, parece relaxar com as massagens. Ele reconhece o toque das mãos da veterinária e sempre que tem sessão de fisioterapia agendada, é assim. Gosta, quando a doutora Miriam está lá na esquina, chegando, né, Fred? Ele já dá um sinal, ele já vai lá na sacada e diz assim, ó, a doutora Miriam está chegando, vamos lá. Então, ele já fica todo feliz, eufórico. Então, isso aí muda até o humor dele. Ele gosta muito, nossa, adora, vai, já recebe a Miriam, todo feliz, sabe? Mas o Fred, nossa, depois da fisioterapia, ele está outra coisa. Ele está excelente, está ótimo. O Fred, ele é bem tranquilo. Então, é muito fácil fazer a fisioterapia nele, fazer qualquer utilização de qualquer aparelho. Tanto a acupuntura, que às vezes os animais sentem um pouco por causa das agulhadas, mas ele é muito tranquilo. E a maioria deles aceitam bem a fisioterapia, né, porque causa um relaxamento, diminuição de dor. Então, eles associam esse alívio da dor com a fisioterapia. Então, eles são bem tranquilos durante a fisioterapia. Então, vamos lá.